Dave, a gente tem algumas perguntas e manchetes também que a gente gostaria que você comentasse pra gente. Essa notícia, por exemplo, novos dados sobre depressão em adolescentes são assustadores e a culpa é das redes sociais, vem já de encontro com o que a gente estava falando, né? Sim. Eu tive uma conversa com um adolescente esses dias, na nossa casa, e ela começou a falar dos remédios que ela tomava pra ansiedade, pra síndrome do pânico, depressão, e eu fiquei assustado porque, primeiro, a maioria dos remédios que ela falou, eu não sabia nem o nome, não sabia nem a existência deles. E eu perguntei pra ela, bom, mas isso é normal? Todo mundo tá usando esse medicamento? Ela falou, não, na minha sala quase todo mundo usa. Então, é uma coisa que deixa a gente assustado, eu tenho três filhos, né, que vão ser adolescentes muito em breve, e a gente precisa identificar os termômetros, o que que tá acontecendo, que os nossos filhos estão desequilibrando tanto dessa forma. Então, esses índices, eles são muito sérios, são preocupantes, porque nós precisamos olhar de maneira rápida pros nossos filhos. E eu não acredito que a culpa seja só a rede social, tá? Eu acredito que nós, hoje, estamos terceirizando muito a educação dos nossos filhos. Antigamente, e eu falo isso porque eu tenho os meus meninos e eu tenho propriedade, se a gente não cuidar, nós fazemos igual. Os nossos filhos estavam fazendo bagunça, a gente ia lá, conversava com eles, e pá, pra parar. Hoje, a gente não conversa, a gente chega, dá um tablet na mão e diz, fica quietinho aí, vê, assiste, e a gente se resolve. Ou seja, a gente tá tirando os nossos filhos do mundo real todas as vezes que tá dando problema, levando eles pra um mundo paralelo, e a consequência chega. A psique da criança, ela vai se alterando, ela vai vendo o afastamento dos pais. Então, nós precisamos tomar muita atenção, porque se isso agora é ano-adolescente, daqui a pouco vai ser a notícia do jovem e uns adultos bem problemáticos daqui a frente.